Olá Marta, Marta Ogonel, uma reputada cantora e amiga há muitos anos também, não é? Já não estamos juntos há muito tempo, mas já nos conhecemos, sei lá, é melhor dizer Exato, temos amigos em comum, não é? E muitos amigos em comum, é verdade. Olha, sei que a tua carreira está, mesmo neste período complicado, está de gente em poupa, não é? Tanto a Sol como com o Sasteto, que agora é trio que são elas e o Jasso, que já vai explicar agora porque é que passou a ser trio, é por causa deste confinamento ainda, não é? Já estamos a seguir dele. É um trio de vozes, é um trio de vozes, mas com um trio de rapazes, o Ruma Tristão no contrabaixo, o André Sousa Machado na bateria e o João Pedro Coelho no piano. Mas agora temos feito umas coisas em direto nas últimas semanas, só as três, pronto, porque temos estado todos mais ou menos confinados, uns mais do que outros, mas temos feito umas sessões as três para matar os saudados, para cantar um bocado, até já fizemos pequenos arranjos para coisas novas, mas combinamos agora uma vez por semana e está tudo um bocadinho a navegar à vista, não é? Pois é, um bocadinho, não é? Principalmente a área artística que está sem saber o que é que vai acontecer nos próximos meses, mas vamos supor que isto poderá ser levantado e ultrapassado o mais depressa possível, não é? Sabemos, não sabemos, olha, mentalmente é difícil. É isso, é isso. Explica-me como é que conseguiste ultrapassar todo o que conseguiste e estás a conseguir ultrapassar este panorama, não é? Com a família e depois em casa, com tudo isto, com falta de trabalho, com os cancelamentos, isto é muito duro, não é? É muito duro. Eu não tenho trabalho nenhum, a não ser isto que lhes estou a dizer, que é para a atividade fazer coisas. Tenho alguns espetáculos em perspectiva para o final do ano, que é uma incógnita se se realizam, mas tenho um concerto, não sei se vê em dezembro, que ninguém cancelou e que eu presumo que se vá manter, tento não pensar muito nisso. Tenho algumas coisas, outras coisas, tenho um concerto em Ponto Lima que foi remarcado para janeiro. Tenho um festival com elas e o jazz no Valado dos Frados que foi remarcado para outubro. Talvez haja outras coisas que foram desmarcadas e que sejam remarcadas, mas quer dizer, é um panorama muito pobre, de trabalho, mas o que é que a pessoa vai fazer? Vai um bocadinho navegando à vista. Eu tenho tentado ser otimista, que é da minha natureza, mas alguns dias é mais fácil do que outros. Leio, não tenho sido um período especialmente criativo. Pronto, lancei agora o single, o Praia, que é do meu disco que saiu no final do ano passado. Eu vou colocar depois aqui o título e o link para o vídeo porque é fabuloso, é tão bonito. Exatamente, eu fiquei contente. Não foi mesmo, mesmo antes disto acontecer, não é? Fui filmar, o tema já está feito há mais tempo, tem um tema feito com a Sara Tavares, com letra minha e o Luís Figueiredo, que foi quem produziu o disco e arranjou o tema também. E eu queria muito ir filmar lá porque o tema é uma declaração de amor à cidade da praia, onde eu já vou desde 85 e fui voltando sempre, não é? Acabei por criar... Raízes, quase. Raízes, não tendo ninguém, ou seja, os meus pais trabalharam, sobretudo a minha mãe também trabalhou muito em Cabo Verde e o meu pai também trabalhou, mas eu acabei por construir a minha relação autónoma com aquilo que na verdade também é um bocadinho uma relação com a própria memória e acabei sempre por arranjar pretextos para voltar. Já trabalhei lá, já fui cantar e acabei porque tenho amigos e tenho uma relação com ela com o país, não é? Mas sobretudo com a Ilha de Santiago, que é a ilha que eu conheço melhor e quis ir filmar o videoclipe na praia e eu já tinha conhecido esta equipa que é uma produtora que é Creel Scope e o Nuno Miranda que é realizador, que na verdade foi um bocadinho um one man show, ele fez tudo, não é? Direcção de fotografia realizou-vos. Eu fui, fiquei em casa de uma amiga, tive uma semana, andámos a filmar e não tínhamos propriamente um guião muito definido, mas queríamos fazer… Assim, mas tudo o que vocês utilizaram na vida é a própria natureza, também não é preciso ter um guião, aquele é só… A cidade é aquela coisa americana. É bonito, depois ele filma muito bem, as pessoas são… deixámos que a coisa acontecesse, ou seja, agora hoje vamos filmar… Hoje vamos dar uma volta. Hoje apetece, hoje apetece. Ele sabia, ele sabia o que é que estava, ou seja, não foi ao Calhas, ele sabia o que é que queria apanhar e concordámos os dois numa coisa que era, não queríamos fazer o clichê de praia, não é? De verão, mas queríamos mostrar um bocadinho o lado, mostrar a cidade como ela é. Não é nada perfeita, nem é nada turística, nem nada… é uma cidade caótica. Queremos mostrar as coisas como elas são, longe desses clichês. Aliás, acho que a cidade em si não tem nada de clichê turístico, é capaz… Mas eu gosto muito de lá estar, tem um espírito muito especial, as pessoas são especiais e eu acho que também são as pessoas que fazem o lugar. Com certeza. Olha, Lisboa agora em confinamento ficou uma cidade novamente maravilhosa, a nossa cidade, não é? Só foi pena não termos também hipótese de desconfiná-la e visitá-la neste silêncio tão bom, não é? Olha aqui os passarinhos, havia aqui imenso barulho natural, não é? Barulho não, o ruído, porque as coisas tão… nós não ouvimos com o ruído dos motores e os autocarros e os sirenes… Aviões, aviões… Eu moro aqui num sítio num corredor onde… não fazem muito barulho, mas de… vou dizer de 5 em 5 minutos, mas se não é, é muito parecido com isso, de 5 em 5 minutos passa um avião. Exatamente, nas últimas semanas ouves tudo, a pessoa vai à beira-rio e… mas é um bittersweet, não é? É isso. Porque a pessoa não está livre para desfrutar da cidade como gostaria, não está livre para… não está completamente à vontade. Eu tenho amigos que acharam que a cidade lhes deu algumas hipóteses criativas, deu-lhes sentimentos que não estavam habituados, mas isso não é para todos. Houve outros que deixaram-me criar simplesmente, não é? E há às vezes a te perguntar, então, o que é que estás a ler e tal? E eu disse, é pá, nem ler estou, não consigo. Portanto, isto, em termos de saúde mental, está a ser muito complicado para muita gente e depois há outras pessoas que conseguem realmente superar melhor estes descondicionantes, não é? Tu já falaste disso e também te agarras um bocadinho a toda a vivência, todo este passado recente que tu tiveste na cidade da praia, não é? Olha, eu não tenho muito espaço porque eu tenho dois filhos pequenos, então os dois, um está na primeira e o outro está na quarta classe. Portanto, eu, desde que acordo até a uma da tarde, eles estão agarrados ao ecrã. Ou estão a ver a tela escola ou estão em aula direta com os professores, o mais pequeno quem precisa de ajuda, muitas vezes chama-me, falta-me isto, falta-me, ou desligam-se e tem que se ligar outra vez, a mais velha já está mais autónoma, mas mesmo assim precisam de ajuda, depois tem que fazer os trabalhos. Eu preciso da mamãe. Tudo isto, todos os pais que eu conheço estão a darem-me doidos. Exatamente. Estão a darem doidos porque os miúdos são muito crescidos e podem estar sobrecarregados, mas verem, ou quem tem filhos pequenos é que não sobra espaço. Eu sei que é difícil. E eles também não compreenderam o que está a passar, não é? As obrigações, não é? Portanto, para eles isto, os primeiros dias era capaz de ter sido engraçado, uma aventura e tal, mas depois, o prolongar do tempo, isto deve ter sido uma tortura também, sem ver os amigos e os coleguinhas e as brincadeiras do costume, não é? O mais difícil é não ver os amigos, ou seja, por um lado há uma coisa que eu vejo que os miúdos gostam, os miúdos estão mais tempo com os pais, eu recentemente estava com mais disponibilidade para estar com eles e, portanto, sou muito presente, mas agora estou o dia todo com eles, estou sozinha em casa, o pai deles está a trabalhar, desde o início da quarentena tem que trabalhar e por isso eu estou 24 horas por dia com eles. Isto também vai ser muito difícil ultrapassar, não é? O regresso à normalidade, o regresso aos horários normais e à falta da presença da mãe ou do pai constantemente, não é? Isto vai ser difícil para todos, para os pais e para os filhos. É, olha, mais difícil eu acho que é esta pressão escolar para, quase como se as pessoas quisessem replicar aquilo que eu sinto e não sei se isso tem a ver com as exigências do Ministério, se tem a ver com o feitiço das pessoas, com a resistência à mudança que tem a maior parte das pessoas. Acho que isto é uma belíssima oportunidade para fazer as coisas de uma forma diferente. Primeiro aceitar que vivemos uma circunstância pouco natural, não é? Exato. E não tentar encaixar à força aquilo que se faz numa sala de aula normal num registro online, que não é a mesma coisa. Os miúdos ficam, e eu já tenho falado com os professores sobre isso, que neste momento são só dois, um de cada. Mas que é, os miúdos não aguentam tantas horas ligados, por muito que gostem, e por muito que até lhes dá alguma autonomia do ponto de vista tecnológico, eu percebo que eles de repente foram obrigados a desenrascar-se em montes de coisas. Mas eu não sou muito para o... não gosto de que eles passem muito tempo ligados, nem jogos, é o mínimo e o indispensável. Nem há cá horas, não jogam a maior parte das vezes, e de vez em quando jogam e fazem outras coisas. Mas eles sentem a falta dos colegas, do exterior, e ficam muito cansados depois de muitas horas à frente do ecrã, porque é de uma exigência a um... ficam... querem desligar-o, querem desligar e depois... Primeiro, nós sabemos que a escola tem que ser mudada, porque não é compatível com a vida atual, mas também não era possível fazê-lo num curto espaço de tempo, não é? O regresso da escola foi o mal menor ao fim e ao cabo. Mas também porque é que não se passou este ano sem ser... sem esta questão de passagem de ano, não é? Administrativa. É pá, era um ano, pronto, era meio ano, deixa-se andar, repete-se, 21, toca andar. É estranho, não é? De tomar-se esta atitude, porque realmente é uma pressão de nascer. Tudo o que acho menos mal ainda é a telescola, porque com todos os seus defeitos e todas as... tem momentos... tem momentos muito engraçados. Estás-te a lembrar daquela senhora com a viola? Estás-te a lembrar do rap inglês, que já vai acontecer. Ah, exatamente. A primeira vez não queria acreditar que aquilo estava a acontecer, mesmo os miúdos ficaram esboguelhados. O que é que se está a passar? E foi viral. Sim, foi viral. Mas não é... é isso, é uma preocupação em cumprir, cumprir, cumprir metas, cumprir, dar matéria e isso para mim não faz sentido nenhum, mas já nem todos os pais concordam com isto. Claro. Acho que se a realidade é esta, é nós estarmos a comunicar assim, haverá outras formas, outros desafios que se podem lançar aos miúdos, sem ser fichas, perco horas, carrega fichas, depois as fichas desformatam, depois as carregaram outra vez. Depois é infernal. E eu não estou nada preocupada com... Com as auto-sagem de dano, não é? Eu não estou preocupada com a auto-sagem de dano. Eles vão passar dano, obviamente. E acho que se estivessem menos preocupados com... percebo que houve muito pouco tempo de adaptação, mas se calhar se houvesse... Eu acho que a escola... os meus filhos estão na escola pública, que têm... Eu não andei na escola pública até à quarta classe, portanto não tenho muito bem termo de comparação entre aquilo que a escola pública é agora e o que era nos anos 70? Sim, 70. 90! Nos anos 90. Mas 70! Já fiz a quarta classe em... pronto, 80. E acho que é mil vezes melhor, mas que ainda se guardam alguns tiques do tempo da outra senhora. Há uma obsessão com um tipo de rigor em coisas que eu acho que não são muito importantes. Há coisas maravilhosas, daquilo que eu me lembro dos meus amigos que andavam na primária na escola pública me contavam, quer dizer, as coisas evoluíram especialmente. Há uma preocupação com o lado afetivo que não havia... Exatamente. Não havia. Claro que havia. Havia de tudo. Mas era diferente, claro. Mas as coisas são diferentes para muito melhor, eu acho. Quem disser que as coisas não melhoraram é absurdo, não? As coisas melhoraram muito depois do 25 de Abril em muitas áreas e o ensino foi uma delas. Olha, achas que os teus filhos vão seguir a tua carreira? Olha, acho que para já não. São os dois muito musicais, eu tento não interferir, mas acabo, já proporcionei ocasiões de aprendizagens aos dois e eles para já não estão muito interessados. Não querem ser outras coisas. Não, tem muita facilidade, como tem a maior parte dos meninos, acho eu. Quando era muito menino, queria ser carro dos bombeiros, não era polícia, era carro dos bombeiros. Carro dos bombeiros? Já conseguiste descobrir porquê? Não, não, nunca fui. Mas é estranho. Toda a gente queria ser polícia ou astronauta e eu queria ser o carro dos bombeiros. Em casa não. Nas escadas e das mangueiras. Para já ninguém quer ouvir para música, mas eu também não, quando era miúda, também não fazia ideia de fazer isso. Olha, Marta, para terminar esta conversa está a ser fantástica e eu acho que as pessoas que que nos vão ouvir vão ficar assim também, não é? E se calhar muitas é pensar em ir a cabo de ver, logicamente. Eu vou-te dar aquelas perguntas que costumamos fazer para acabar estas conversas do Exemplo de Forol, aqui do Festival Mental, e é para nos dizeres o que é que andas a ler, o que andas a ouvir e o que andas a ver. Olha, eu ando mais do que outra coisa qualquer, ando a ler. Quer dizer, eu leio sempre, mas pronto, agora leio sempre antes de dormir e tive aí um período e dei uma semana em que consegui mais tempo para isso. E o que andei a ler? Agora estou a ler um livro, fiz uma encomenda à Tinta da China e encomendei uma série de coisas que me aprecia ler e encomendei dois livros da Ian Morris, não sei se sabes quem é. E um livro, até posso... Estás a ver as vantagens de teres tantos livros atrás, é esta. Eu vou pondo assim os que já não cabem. Estive a ler isto, que vai ficar invertido, mas que se chama Conundrum e é a história da mudança de sexo da Ian Morris, que era um homem antes da sua mudança de sexo nos anos 60 e que é um relato fascinante de uma vida, ou seja, essa não é apenas a história da sua mudança de sexo, que é, pelos vistos, uma referência para a comunidade LGBT, mas que é um... é, ela teve uma vida fascinante e escreveu coisas de que eu gosto muito e eu descobri a por causa de outros livros também da Tinta da China, de um livro que se chama Hav sobre uma cidade imaginária e já li mais coisas dela, mas este livro é muito engraçado. Esse te conto, não é? É mesmo um relato muito invulgar, de uma pessoa muito invulgar, que teve no meio da sua invulgaridade, não é? Teve um percurso bastante privilegiado do ponto de vista social e vem de uma família feliz e teve uma vida feliz, mas tinha de facto este desejo, esta incongruência interior, não é? De estar num corpo que sentia que não era o seu e é um relato muito, muito fora daquilo, muito revelador ao mesmo tempo daquilo que nós somos enquanto ser humano, na nossa variedade e de facto se não há... se as pessoas não tiverem ideias, forem felizes e que não tiverem ideias pré-feitas sobre aquilo que têm de ser ou que não têm de ser, podem ser aquilo que quiserem. Acho que o livro é muito saudável. Pelo menos procurar a felicidade, não é? Sim, sim, é alguém que fez da sua vida aquilo que queria fazer, mas é um relato fascinante, recomendo muito. Depois uma coisa completamente diferente, e agora estou a ler também um livro dela que se chama Manhattan 45, que é um livro sobre Manhattan no final da guerra, do que a cidade era antes e o que veio a ser depois, porque ela escreve o livro, se não me engano, mais tarde, já nos anos 80. e que é um... é um livro sobretudo curioso para quem conhece a cidade, para quem também ama a cidade e para quem lá viveu também. É uma perspectiva muito curiosa daquilo em que a cidade se foi transformando e quão diferente foi ao longo das épocas, também é um livro engraçado. E depois estive a ler uma biografia do Nelson Rodrigues, que nos deixou, e que é escrita pelo Rui Castro, que é um super escritor, que o livro chama-se O Anjo Pornográfico. Já inverti. Também é da Tinta da China. e que também é um livro maravilhoso sobre a vida e a obra do Nelson Rodrigues, que é um escritor de quem eu gosto muito e de quem já li várias coisas também. E foram estas as minhas últimas leituras. O Manhattan 45, que na verdade ainda estou a ler, O Conúmbro, O Anjo Pornográfico e agora ou faço 9 encomenda ou vou reler coisas que tenho por aí. Tens mesa de cabeceira para tudo. O Conúmbro, o Conúmbro, o Conúmbro. Vai ser com Holanda, como eu tenho lá uns quantos. Eu acho que cabe sempre mais tempo. E vês séries? Gostas de séries? Filmes? Claro, eu sei que também gostas muito de cinema. Mas tens de seguir algumas séries ao menos? Não vou ao cinema há muito tempo. Pipoca. Não só por causa do Covid, mas antes disso porque a vida familiar torna esse... Quando saio é para cantar, para ter um ensaio, ficam muito reduzidas as minhas idas ao cinema. Acabo por ver a televisão. Deixa-me só... Mas o que é que eu vi recentemente que me marcou? Eu vi aquela série maravilhosa que estou à espera que venham novos episódios com o Michael Douglas e o... Ah, o Matthew de Korminsky, não é? O Matthew de Korminsky, que é das coisas mais bem escritas que vi nos últimos anos. Começo com o sorriso e acabo com o sorriso, é impossível, não é? Quer dizer, sempre que são minúsculos os episódios, nunca chega e depois tem que logo ver outro seguido. E acho que foi das coisas mesmo... Pronto, acho que é uma série... Olha, uma boa série para qualquer pessoa ver, mas é uma série com sentido de humor... Fantástico. 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 Eu não tenho visto muitas coisas porque vejo... Vejo à noite, não é? Mas eu confesso que como sou obrigada a estar em permanência ligada com esta coisa dos putos, pá, não me apetece. Não me apetece estar muito tempo... Olhar para o ecrã. Olhar para o ecrã. Estava aqui a fazer barulho. Deve ser um telefone, mas é normal. Olha, e para terminarmos agora, a música. Ok, que ouves, não é? Olha, tenho a conta de... Tenho andado a ouvir um disco novo de um trompetista de jazz que eu gosto muito, que é o Arvishai Cohen. Ok. Mas ele, pronto, é um super... faz coisas... tem um trabalho original super... chama-se... ele é Arvishai Cohen e a banda chama-se The Big Vicious. Ok. Também eu estive a ouvir o novo disco da Fiona Apple, que é bastante negro e vulgar, eu gosto muito dela. É um disco que saiu agora recentemente. Sim, sim, sim. Tem um mês ou dois. Um mês, talvez. Tenho andado a ouvir as coisas, até porque... tenho andado a ouvir as coisas dos Fogo Fogo, sabes que... o que é, uma banda de Furaná com músicos portugueses, com o João Gomes, com o Francisco Rebelo. Exatamente. Eu gosto muito... pronto, tenho andado a ouvir alguma música de Cabo Verde, que ouço sempre, a revisitar os Tubarões e o seu primeiro... O primeiro disco dos Tubarões é também um dos meus primeiros vinis de casa, que veio diretamente também de Cabo Verde. Na altura, lembro-me da minha mãe trazer o disco e de eu ficar a ouvir ainda hoje a voz do Hilo de Lobo, é uma super referência. Tenho ouvido a Elida Almeida, que é uma cantora caboverdiana de que eu gosto muito, a par da Lura, que também gosto muito. A Elida Almeida é uma voz assim, jovem... Mas eu vou começar, eu não conheço. Vai procurar a Elida Almeida. A Elida Almeida. Tenho ouvido algum jazz, até porque temos estado, com elas e o jazz, temos estado a descobrir termos... Lançámos um desafio às pessoas para nos fazerem discos pedidos, temas pedidos às quintas peças. Seu ouvido. E pronto, e temos feito... da última vez fizemos... fizemos o quê? I'm the laziest girl in town e agora não sei quem é que vai ganhar a quinta-feira que vem. Mas isso é fantástico, não é? E manter-vos acordadas e cheios de ritmo e dinâmica porque só pode. Ah, as quintas-feiras são um dia super especial por causa disso. A gente tem um tempo para ensaiar. Pronto, corremos o risco de estar juntas, mas esta música que nós fazemos não é possível fazer de outra forma. e este trabalho de fusão vocal, de harmonização não é possível fazer à distância, com o delay, com a latência... Exatamente. Não é século, não dá. E pronto, fazemos um ensaio, preparamos e agora temos este desafio de preparar um tema novo cada quinta-feira que também é bom e mantém-nos de facto com um espírito... tem um espírito para cima, não é? E construtivo. Tenho ouvido também a Elis Regina que me puxa sempre para cima e que é assim uma voz de referência. De referência. E a Johnny Mitchell também. Tu também vais sempre buscar os grandes clássicos, não é? Acompanham-nos sempre. Assim, eu acordo com... pronto. A Elis é sempre, é sempre... como era uma força da natureza, acho que deixou-nos essa energia, não é? E eu revisito sempre. Olha Marta, um grande vencedinho por estares aqui connosco. Fale-me falar contigo. Obrigada. Espero que corra tudo bem para os teus projetos pessoal e também com eles e o Jazz. e que a próxima vez que falarmos, pelo menos que seja num palco... Seja num concerto. Seja que venhas a ouvir, que venhas a um concerto. Já possas vir de máscara ou... Opa, qualquer coisa. É preciso é ir. Não é nada. Sim, sim. Olha, um beijinho muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo muito hoje.